E se eles forem atrás de mim? A polícia vai te proteger. A gente precisa prender quem fez isso com o seu amigo. Ajuda a gente. Ele ia contar a verdade. Que verdade? Ele inventou essa história toda sobre a Dona Ione. Ela nunca encostou no Dinho. Por que ele fez isso? Porque a Dona Priscila pediu. Só que depois ele se arrependeu e queria contar tudo. Mas aí a Dona Priscila e o Paulão falaram que ia matar ele.